Oi pessoal, tudo bem? O Wallace Lima com mais uma sacada quântica para você. Lembrando que nós estamos todos os dias, são 365 sacadas, um ano de sacadas quânticas para você, tanto no YouTube como no nosso podcast. Gratidão pelas pessoas que estão assinando o nosso podcast. Nós já estamos aí em primeiro lugar com o podcast no segmento de saúde mais visto no Brasil. Então veja bem, a sacada quântica de hoje é a seguinte, não se compare, você não pode ser o outro, isso é impossível. Uma roseira nunca será um cravo, uma mangueira jamais será uma pitombeira. Encontre o seu lugar de honra, reencante-se pela vida, conecte-se aos seus tesouros escondidos e exale o seu perfume singular. Então eu tenho falado nessa questão de uma nova pedagogia, a pedagogia quântica, que a gente pode criar um novo processo de modelar o nosso cérebro, de estruturar novas crenças. Uma delas é superar essa questão de comparação. Então imagina como é uma floresta amazônica, uma mata tântica, a quantidade de seres que tem ali. As grandes árvores frondosas, eu já estive na floresta amazônica, tem árvores que são inúmeras pessoas para abraçar o tronco da árvore, mas ali no solo tem pequenas bactérias invisíveis, que sem aquelas bactérias que vão sintetizar, aquelas folhas que caem, se transformam em alimento, se transformam em adubo natural, a árvore não existiria. Ela depende da chuva, ela depende daqueles pequenos seres. Então, na verdade, nós vivemos numa grande sinfonia cósmica onde milhões ou bilhões de seres fazem parte dessa sinfonia e cada um canta a sua música, cada um faz parte dessa orquestra maravilhosa que é o universo, que é um grande mistério para todos nós, mas você não vai encontrar duas espécies ou na mesma espécie dois seres diferentes, não tem, não existe isso, porque cada um está ali vivendo a sua própria experiência. E no caso do ser humano, esse potencial de autotransformação é infinito, porque você tem aí seu cérebro ao seu dispor, com 100 bilhões de neurônios, e cada atitude sua está marcando ali uma rede neural, está ativando uma neural diferente, está ativando uma nova expressão genética, então não há, cada ser humano tem uma experiência única e singular. É como aquela história do rio, né? Aquela história do rio, que é Heráclito, um sábio lá da Grécia Antiga, você nunca entra no rio duas vezes, porque quando você bota uma perna, a sua perna, quando colocou a segunda perna, o rio já mudou, você já não está tocando na mesma água, entendeu? Então, é assim que acontece com nós, os seres humanos. Nós somos seres em processo de mutação, são 10 bilhões de células que nascem e morrem a cada segundo no nosso corpo. Praticamente, durante o ano, nós trocamos os átomos todos do nosso corpo. Nós somos seres mutantes, então o processo de aprendizado é contínuo, então não vale a pena estar se comparando, vale a pena você estar olhando para os seus talentos, estar olhando para o que você tem de precioso, estar olhando, estar procurando se elevar a nível da sua autoestima, para que você possa estar criando as melhores condições internas para que a sua realidade se transforme. A comparação gera problemas, porque você não pode ser o outro, nem o outro pode ser você. Você tem o seu lugar de honra. Quando a gente faz trabalho de constelações familiares, que é um trabalho de sistema que eu recomendo para vocês, fica muito claro ali no núcleo familiar, que cada um ocupa um lugar. E se um ser está ocupando o lugar do outro, ou seja, está no seu lugar errado, isso gera desarmonia. Então não queira estar no lugar de ninguém, queira estar no seu lugar. Agora aprimore-se, faça o melhor, dê o melhor de si. Pense alto. Isso é que faz diferença. Você estando, porque se você brilha, você cria as condições para que o outro brilhe perto de você, e você não vai sentir inveja porque uma pessoa está brilhando perto de você, porque de certa forma ela está criando as condições para que você brilhe também. Então isso muda. Se a gente tem uma nova educação, internalize isso para que você possa brilhar à vontade e aprender e ser estimulado pelo brilho dos outros, cada um no seu lugar. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Tá bom? Então está aí a dica de hoje. Se gostou, deixe o seu comentário, assine o nosso canal, assine o nosso podcast e veja aí no final como você pode receber gratuitamente o nosso livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, gratuitamente, baixando o e-book. Tá bom? Um grande abraço. E amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? É o seguinte. Para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo. É muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você. Se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.